Silvio, é boa a entrevista do presidente da comissão especial, muito lúcido e corajoso, um momento difícil de hostilidade contra a classe política. Eu tenho falado aqui, falei na semana passada, a coisa escalou ao longo do final de semana, mas explica muita coisa, eu me refiro à manifestação convocada para o dia 26. É evidente que é antidemocrática, essencialmente antipolítica e instrumentalizada contra as instituições, notadamente o Congresso Federal, o Parlamento, que é a casa do povo e a casa onde estão os votos. Existem eleitos ali, tal qual Jair Bolsonaro, mas de maneira muito mais representativa. Em termos de amostragem da sociedade brasileira, é evidente que para o projeto de poder bolsonarista é importante minar, eu tenho falado isso aqui com grande frequência na lógica da crise, do conflito permanente, minar essa força autônoma, independente, que é o Parlamento, que ameaça o projeto autoritário bolsonarista. As manifestações são, portanto, hostis ao equilíbrio institucional, mas elas também são, Silvio, pessoal, pró-governo, que é uma coisa engraçada, a gente não vê isso há muito tempo, desde o lulupetismo. Ela tem uma lógica, ela reproduz, aliás, falando em lulupetismo, uma lógica de nós contra eles, que também é próprio ao bolsonarismo. Nesse caso, o governo, que seria o governo virtuoso, conectado diretamente com o povo, contra o inimigo, que seria o chamado, a gente vê, inclusive, na boca de importantes figuras do bolsonarismo dentro do governo, o sindicato do crime, que seria o Parlamento. Então, essas manifestações também são pró-governo, por natureza, contra o Congresso e pró-governo. Então, está dada aí a natureza conflituosa do bolsonarismo. E aí, eu falei ao longo do final de semana, escrevi também hoje, sobre a ascensão de uma figura curiosa, né? É evidente que não quero generalizar, mas nós lembramos que o lulupetismo sempre foi capaz de se mobilizar para parar o Brasil, e o bolsonarismo parece já ter também o seu MST, que está configurado na participação das lideranças caminhoneiras. As mesmas que, no ano passado, em 2018, em maio, pararam o Brasil, o Alexandre já falou sobre isso, e que agora se constituem no motor de ameaça, de intimidação do bolsonarismo. As lideranças caminhoneiras, que parecem aderir a áudios vários disponíveis, a vídeos de caminhoneiros, ameaçando, atacando, afrontando o Congresso, porque o subtexto aí... Aliás, subtexto não. O texto aí é de fechamento do Congresso. Isso. Aquela parte, digamos, mais técnica, os técnicos do Ministério da Economia, onde há alguma razão no governo Bolsonaro, já se mobilizam para desarmar e mudar a direção da manifestação. Mas ela é, originalmente, declaradamente hostil à democracia representativa, de confronto, de ataque ao Congresso. Isso está dado. E aí, portanto, não me venham com essa mentira de que a manifestação é a favor da reforma da Previdência. Isso é balela. Só uma topeira acredita nisso. A reforma da Previdência depende da adesão do Congresso, por meio da política, do convencimento. Se a manifestação ataca o Congresso, como o ataque está fazendo? Não pode ser a favor da reforma. Portanto, é contra a reforma. Contra a reforma da Previdência. O modo, para concluir essa primeira intervenção, com que o bolsonalesmo opera aí, é muito característico. É evidente que tem a pretensão populista, já falei, de se conectar diretamente à população, uma coisa, democracia direta, plebiscitária, que lembra muito o buraco em que a Venezuela se meteu, sob o chavismo. É um investimento no esmagamento do judiciário, inimigo, da imprensa inimiga, de tudo quanto possa ser força autônoma, sobretudo o Congresso Federal. Vamos lá, girando. Você agora, André Asa. Pois é, eu queria retomar o raciocínio, porque a gente pode e deve considerar essa convocação para o dia 26, manifestação oficial, a favor do governo, contra o Parlamento, contra o Congresso, uma loucura e uma irresponsabilidade. Eu acho uma grande responsabilidade. Mas a gente tem que levar a sério. Exatamente pelo que eu estou descrevendo aqui, trata-se de uma convocação oficial. O governo do Brasil está por trás da convocação, dessa mobilização contra o poder da República. Publicamente contra o poder da República. Os filhos do presidente estão nessa campanha. Se eles estão nessa campanha, é o presidente que endossa. Vamos lembrar do textinho que ele, Jair Bolsonaro, divulgou na sexta-feira e que tratamos, do qual tratamos aqui. Em que lugar o presidente se coloca ali? Naquela ocasião, já falando, já falávamos aqui da manifestação do dia 26 e que o método de ter divulgado aquele texto indigente seria se colocar num lugar tendo em vista o dia 26. Que lugar é esse? O de vítima. O presidente da República fomenta uma manifestação desde o lugar de vítima, aquele em que está impossibilitado de governar graças ao establishment. Tem uma roda isso aí, né? Eu escrevi sobre isso também, já falei aqui. É o governo que forja inimigos, que fabrica crises, investe no confronto, se faz de vítima e aí convoca uma manifestação contra aquilo que criou, artificialmente. É nesse lugar que estamos. Manifestação, cada um faz a sua, é livre. Mas a gente tem o papel aqui de alertar pra gravidade adicional, que aí manifestação contra o não sei o quê, contra aquilo, cada um faz a sua, inclusive contra o Congresso. Quer pleitear o fechamento do Congresso? É uma barbaridade, mas que o faça. Nesse caso, no entanto, tem o estímulo do senhor presidente da República. E isso é gravíssimo. Veja que ele dobrou a aposta hoje. O problema do Brasil são os políticos. O problema do Brasil, é uma lista imensa, mas o principal é incompetência, é incapacidade de gestão, é demagogia barata, é um histórico asqueroso de populismo. Esse é o problema do Brasil. Este é o problema do Brasil. E aí, a gente chega nessa posição em que as pessoas estão assim, né? Aquele textinho, sexta-feira, tratava disso. O presidente assumiu compromissos durante a campanha eleitoral. Ganhou. Foi eleito. Então, por causa disso, o parlamento, como se também não tivesse sido eleito, tem obrigação de carimbar o desejo do governo. Como se nós estivéssemos, sei lá, no império. E não é assim. Mas é o que está por trás desse ódio à política. Durante os últimos meses, minha gente, o bolsonarismo, com o aval do presidente, tem cultivado, já era assim na campanha, mas alcançou o estado da arte, o ódio à atividade política. A joia da coroa do bolsonarismo na criminalização da política é o tal lugar em que se colocou o conceito, a definição de articulação política, no lixo, como se fosse um crime. Chegamos a este momento agora. Nós já estamos, desde 2012, 2013, numa crise econômica, depois, mas, antes de tudo, política, de convivência, de ambiente social profunda. E agora, com o aval do governo, eu não esperava outra coisa, aprofundamos esse buraco, aprofundamos essa crise. O grau do afundamento, no entanto, está na mão do Congresso, que é, nesse momento, goste-se ou não, o poder moderador da República. Aquele capaz de equilibrar as coisas. Eu falei aqui, já escrevi, está em curso com a adesão do mercado, uma espécie de parlamentarismo informal. A Vera fez alusão a isso. O parlamento vai reagir a essa manifestação, a esse tipo de ataque. Como? Tocando uma agenda própria. Eventualmente, apartando, não sem reação, essa é uma equação dolorida, vai haver muito sangue, apartando o governo Jair Bolsonaro dessa conta. Mas, tocando uma agenda essencialmente econômica, com o que eu costumo chamar de governo Guedes, uma agenda enxuta econômica, para, pelo menos, minimizar o problema econômico brasileiro. O Congresso tem a chave da porta que bota o presidente para fora. Não é uma briga boa de se comprar. O lugar que a gente defende aqui é das instituições republicanas, do equilíbrio, da ponderação entre poderes. Esse negócio de passar trator, na verdade, passar caminhão sobre Congresso, sobre Supremo, aqui neste programa não prospera e a gente acusa. O Mourão falou lá atrás de autogolpe. O que se pretende aí é um autogolpe. Investimento no caos para enfraquecer as instituições. Aqui não.